O gigante americano Yahoo anunciou nesta segunda-feira que vai comprar a popular plataforma de blog em Tumblr por mais de um bilhão de dólares. A companhia informou num comunicado que o Tumblr será operado de forma independente, como uma empresa separada, e acrescentou que praticamente todo o valor vai ser pago em dinheiro. O Tumblr foi criado em fevereiro de 2007. A plataforma, disponível em 12 idiomas, conta com 175 funcionários. Ela foi avaliada por investidores em US$ 800 milhões em 2011. Já o Yahoo, fundado em 1994 na Califórnia, é um gigante da internet com 11.500 empregados, apesar dos problemas financeiros nos últimos anos. A compra do Tumblr é vista como uma estratégia para reativar o crescimento da marca.